Uma das provas mais aguardadas para as fêmeas do ano, uma das provas mais aguardadas do calendário nacional e uma das mais importantes, grande prêmio OSAF 2024, Grupo 1, daqui a pouco a partida, Road Asland, Dash and Play, Comprida Meleca, Literatura, Lavinia, Missy Marcela, Quata, Servinha, Shallow Now, Rondônia do Futuro, de Ken, Champagne Rosé, Flying Star, Parque Luz de Iguaçu, vai ficando quase tudo pronto para a partida, para o grande prêmio OSAF, e ponto de vista Jardim, Jockey Club de São Paulo, 2.000 metros, grama leve, a poucos momentos do OSAF, agora sim, vai ficando tudo pronto, vamos à partida, tudo pronto para a largada do grande prêmio OSAF, tudo pronto para a partida, talvez agora, foi dada a partida para o sétimo prêmio do programa, grande prêmio OSAF 2024, Grupo 1, várias compensadoras, busco a ponta, vai tomar a ponta, Flying Star, Flying Star tem a ponta, cabeça e pescoço, meio curvo, Road Asland em segundo, Champagne Rosé, linha 3, Correndo em terceiro, Quiluz de Iguaçu, em quarto, de Ken, quinto, Servinha, sexto, Shallow Now, em sétimo, Missy Marcela em oitavo, Quata, Corre em nono, Rondônia do Futuro em décimo, Lavínia décimo, primeiro, Dash and Play, décimo segundo, Comprida Meleca, décimo terceiro, Literatura, 2 e 3, Corre em último, na ponta, a competidora, Road Asland, dominou Champagne Rosé, tomou a segunda, a competidora, Flying Star, Correndo em terceiro, Quiluz de Iguaçu, Corre em quarto, Shallow Now, lá para fora da quinta colocação, e cruzando a seta, os 1.300 metros finais do grande prêmio OSAF, Grupo 1, 2024, e segue ponteando, Road Asland, aqui por dentro, tem cabeça de vantagem, Champagne Rosé, Correndo em segundo, Shallow Now, em terceira, vão se aproximando da grande curva, esse é o sétimo pálido do programa, entrada pela grande curva, na ponta, Road Asland, por junta, cerca em terra, tem cabeça de Champagne Rosé, em segundo, Shallow Now, em terceiro, aqui por dentro, vai correndo em quarto, aqui, Luz de Iguaçu, depois vai correndo a Flystar, Miss Marcela, por junta, cerca em terra, de Kenservinha, Quata, na ponta, Road Asland, ao contornar, em a curva de chegada do grande prêmio OSAF, Grupo 1, 2024, no Choque Clube de São Paulo, no Ipodro, a cidade, Jardim, na ponta, Road Asland, Champagne Rosé, de Galope, o Choque, vem botando o segundo, e vem tentando, na primeira, contornar a curva de chegada, já estão na reta final, Champagne Rosé, de Galope, tomou a ponta, meio, curva, Jardim, Rose Asland, correndo em segundo, com Flystar, em terceiro, que Luz de Iguaçu, corre em quarto, Shallow Now, em quinto, e na ponta, Champagne Rosé, que Luz de Iguaçu, corre em segundo, Flystar em terceiro, Shallow Now, em quarto, Miss Marcela, corre em quinto, na ponta, Champagne Rosé, por junta, cerca interno, vende branco, mangas azuis, o bando encarnado, dá incrível, fazendo a Mondesí, ditando os craques, Champagne Rosé, a ponteiro, quatro, cinco, Luz de Iguaçu, corre em segundo, Flystar, Miss Marcela, nos paus, em quarto, na ponta, Champagne Rosé, corre demais, cruza o modisco, com enorme facilidade, levou Champagne Rosé, do Mondesí, aqui, Luz de Iguaçu, Flystar, deixando o play, Miss Marcela, com a tá de quem, literatura, comprida a meleca, que as demais, vamos aguardar, essa farra de tantas histórias, no Tour Finacional, a Champagne Rosé, de tantos craques, que cruzaram, na frente, com essa farra maravilhosa, da Fazenda Mondesí, mais uma passar no disco aí, muito boa, corredora, Champagne Rosé, levando o grande prêmio, OSAF 2024, o grupo 1NC, da Jardim, venceu, como quis, no dorso, André Luiz Silva, que direção, hein, muito tranquilo, no dorso, da Champagne Rosé, a trouxe, com todo o cuidado, para levar, aí, com enorme facilidade, disparada, é muito fácil, que Luz de Iguaçu, passe em segundo, aqui, por fora, por dentro, a Flystar, por fora, a Dash and the play, vai ter um Photoshop aí, para a terceira, coloca em ação, lá, por dentro, a Miss Marzela, já dá para ver, lá de Antônio, a Miss Marzela, em quinto, o quatado, o Red Rafa, de Ken, literatura, que eu ria último, e aí, a comprida meleca, as demais, vamos, vamos, a, a, aos dados, dessa, essa, é, guinha, correde mais, uma feminazã, filha, tinha que ser filha, desse reprodutor incrível, pena, que está desaparecido, Agnes Gold, mais uma filha, do Agnes Gold, que é um sucesso, na reprodução, realmente, fora da curva, o Agnes Gold, Agnes, Agnes Gold, é na Newport Beach, por pioneering, na criação, em propriedade, da Fazenda Mundes, e bota a segunda, ali, com enorme facilidade, já toma a ponta, e vai fugindo, a Rose, a Aslan, correndo em segunda, a Shell, não, toma a segunda, avança ali, pelo centro, a de Ken, depois vai aparecendo, a Miss Marzela, vai ser jogada ali, da linha 4, 5, para dentro, e vai fugindo, aí, a Champanhe Rosé, aqui, a Luz do Iguaçu, começa por agredir, mas, ela tem muitas reservas, o acordo de muito Champanhe Rosé, criação em propriedade, da Fazenda Mondesil, André Luiz Silva, vem com chicote na canhota, agora passa para a direita, vai comemorar no disco, o treinamento do Márcio Ferreira Gus, preparando muito bem, essa égua aí, o Márcio Ferreira Gus, um tempo, passa, 1 minuto, 58, 45, 2 mil metros, na grama leve, e pode visitar Jardim, só que é Clube de São Paulo, tem o André Luiz Silva, dá uma olhadinha por baixo do braço, a linha com chicote na canhota, passa para a direita, sabe que tem um barbadão na mão, e vai fugindo, 4, 5, 6, uma ótima corrida daqui, Luz do Iguaçu, formando a dupla, vence muito fácil, a Champanhe Rosé, branco, mangas azuis, boa nem caro, de tantos e tantos e tantos craques, fazenda Bom Désir, primeiro, Champanhe Rosé.